Marcos e Milena da Fazenda São Marcos em Esperança, Paraíba dedica a música Mala e Cuia com Flávio José a todos os forrozeiros do Brasil. Música Na minha casa tá sobrando espaço Quanto é de mim um pedaço de cerveja só pra você Na minha casa tá sobrando verde Só pra todo na parede Arroupada de pente Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse pente você bota o vasinho de fora Nosso amor não demora e logo acontece A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse pente você bota o vasinho de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de Mara e Cuia, amor Eu não vou tá nem aí Nosso amor tá comissado E não vai ser maltratado por ninguém De novo, pode vir de Mara e Cuia, amor